Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O Paraná é o terceiro estado que mais imunizou contra a Covid. São mais de oito milhões de doses aplicadas. Com mais de quarenta e nove mil contratações, as agências do trabalhador do Paraná lideram o ranking nacional. De dois mil e dezenove até agora, o Paraná atraiu mais de cinquenta bilhões de reais em investimentos. Estado e União fecham o modelo de concessão de rodovias e governo projeta redução de cinquenta por cento nas tarifas do pedágio. Paraná, Governo do Estado. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas, cinquenta e cinco minutos, faltando cinco pra sete. Bom dia no ar, o Bom Dia Cidade. Edição dessa terça-feira, dezessete de agosto de dois mil e vinte e um. Manhã de céu aberto e apucarana. Antemômetros na casa aí dos dezenove, vinte graus neste momento. Muito prazer, muito bom dia. Eu sou Cadu Freitas, ao lado de Anderson Santos e Alessandra Gonçalves. Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de terça-feira. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Cadu Freitas, Anderson Santos, ouvintes da noventa e oito. Que vocês tenham uma linda terça-feira, viu? Bom dia. Seis horas, cinquenta e seis minutos, Anderson Santos, bom dia. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Você que nos acompanha pelo rádio, pelo Facebook da noventa e oito. Que tu tenha um excelente dia. Seis horas, cinquenta e seis minutos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Seis horas, cinquenta e seis minutos. Juíza mantém mandado de mandato de vereador Tiago Lima. Prefeito Júnior fez entrega de três veículos e um ônibus no dia de ontem. A Pucarana vacina hoje os jovens de vinte e dois anos de idade. Seis horas, cinquenta e sete minutos. Alessandra e os seus destaques. Daqui a pouquinho, previsão do tempo pra essa nossa terça-feira. Será que vai esquentar bastante no dia de hoje? Já te conto. Será que vamos ter chuva? Já te conto. Também vamos trazer aqui, vamos para a Pongas, né? Ex-delegado da Polícia Civil é preso. Suspeito aí de integrar esquema de exploração de jogos de azar. Vamos falar dos trabalhadores que recebem aí, que podem sacar o auxílio emergencial no dia de hoje. O conselho do FGTS deve decidir se vão distribuir o lucro aos trabalhadores. O lucro do FGTS. Já já vou contar essa história pra você. E também estão abertas as inscrições para a lista de espera do ProUni. Seis horas, cinquenta e sete minutos. Anderson, e os seus destaques? Daqui a pouquinho, Cadu Freitas, a gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado do Paraná. A gente fala pra você também que deputados aprovam um projeto que prevê xipa da vacina da Covid no Paraná. Como assim? Daqui a pouquinho o Anderson Luiz explica. Inclusive, foi ideia do deputado Ariusson Quiorato. Após receber vacinas extras, Foz do Iguaçu atinge noventa e seis por cento da população adulta com pelo menos uma dose. E a gente fala pra você também que policiais rodoviários viram réus na Justiça Militar do Paraná por esquema de propina. Hoje é dia de jogão. Daqui a pouquinho, no finalzinho do Bom Dia noventa e oito, a gente dá uma passada também no esporte aqui no nosso BDC. Você não vai falar da contratação galáctica do Santos? Pode falar. Você não vai falar? Vamos deixar pra depois. É, porque... Porque tem muita gente... Tem muita gente... Tem que dar manchete, Anderson. Você tem que entender que o Santos contratou um jogador do Real Madrid. Você vê o nível. Vocês estão brigando aí, pô. É Real Madrid do Paraguai? É, eu também queria saber de qual Real Madrid que é esse menino que o Santos contratou. Então, vou fazer o seguinte. Você vê uma manchete, né? Que o Santos contratou. Santástico. O Santástico contratou um galáctico. Viu? Você viu? Agora, quem é esse jogador que o Santos contratou? Saberemos no final. A gente vai saber daqui a pouquinho. Muito bem. Eu até imagino. Vamos lá. Como vai ser? Mas não podia perder essa chance. Tá bom. Você pode participar com a gente. 99083315 é o nosso WhatsApp. Estamos ao vivo no Facebook. Compartilhe a nossa transmissão. Deixe o seu recado lá na nossa timeline. Tá certo? Já, já a gente volta, então, com o Bom Dia Cidade, que tá só começando. Bom Dia Cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Sabe onde você encontra variedade, qualidade e preço baixo pra renovar de vez a sua casa? Na Lojas MM. É claro, renove já. Vem! Box Casal a partir de 69,90 mensais sem entrada. Cabeceira bem MM. Casal em tecido suede por 209,90. Guarda-roupa seis portas e duas gavetas. Só 59,90 mensais sem entrada. Lojas MM. Cumpre na loja. No site, no app ou pelo MMZap. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O Paraná é o terceiro estado que mais imunizou contra a Covid. São mais de oito milhões de doses aplicadas. Com mais de 49 mil contratações, as agências do trabalhador do Paraná lideram o ranking nacional. De 2019 até agora, o Paraná atraiu mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Estado e União fecham o modelo de concessão de rodovias e governo projeta redução de 50% nas tarifas do pedágio. Paraná, governo do estado. Você tá construindo, tá reformando, quer dar um presente diferente, quer deixar logo da sua empresa mais bonita e mosaico? Fala com a Nisse. A Nisse trabalha com mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas. A sua empresa, a fachada dela aí, tá meio borocochô? Dê mais vida, coloque a logo e mosaico. A Nisse vai fazer pra você e vai te surpreender com certeza. Fala com a Nisse, nove, noventa e nove, onze, setenta, cinquenta e um. Faça o orçamento e compromisso falar nas redes sociais e confira Nisse Mosaicos Apucarana. Bom dia, cidades. A Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Ofertas das farmácias saúde. Satisfação em aprender. Nivea Q10 Power, quarenta e nove e oitenta e cinco. Loção vacenol duzentos ml mãos e unhas, treze e cinquenta. Esmalte Impala Princesas, por seis e setenta e nove. Farmácia saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você. Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Pessoal, presta bem atenção nesse recado da Prefeitura de Apucarana pra você. A dengue, a zika e a chikungunya são tão perigosas quanto a covid. Elas afetam sua vida, deixam sequelas e podem até matar. Por isso, não dê chance para o mosquito. Siga as dicas da Prefeitura de Apucarana o ano inteiro e mantenha sempre seu terreno limpo, sua casa livre de água parada. Lembre-se de manter a caixa d'água limpa e fechada e o lixo sempre bem fechado em saco plástico. Esse é o recado da Prefeitura de Apucarana pra você. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Sete horas, quatro minutos. Alessandra Gonçalves, vindo pra rádio. O vento tava demais. Mas você sabe que agora não tava tanto, não? Não, o horário que você veio não tinha tanto vento? Não. Pois é, eu me surpreendi com o vento. Mas não, não tá muito vento, não. Tá o normal que eu acho que é por causa da Prefeitura de Apucarana tem, tá tudo certo. Eu até imaginei. Eu falei, depois desse vento aí, o céu no final da tarde de ontem ficou meio carrancudo. Eu falei, pode ser que caia uma garoa. Não, não temos. Não temos. A gente tem muitas nuvens. Mas podemos até ter tempo, assim, ficar um pouquinho mais fechado. Mas essa possibilidade de chuva ainda não, tá? Vamos lá. Primeiramente. Nesta terça-feira, as condições do tempo passam a ficar mais estáveis em grande parte do Paraná. A nebulosidade segue mais concentrada entre a Serra do Mar e o Litoral. No entanto, a chance de chuva é baixa. Destaque para as temperaturas mais altas entre as regiões Norte e Noroeste. Embora a tendência seja de aquecimento na maioria das cidades paranaense ao longo do dia. Então, você vê aí que a gente não tem essa chuva por enquanto, né? E a nossa máxima para hoje é de 32 graus, tá, Cadu? E a nossa mínima fica na casa dos 18 graus. Está parecendo ser dezembro já, algumas semanas que antecedem Natal, né? Com todo esse calor. Então, a nossa umidade relativa do ar hoje fica bem baixa, tá? Em torno aí de 40%. Então, se cuidem. Nesse momento, a gente tem vento leste aí de 15 km por hora, ok? E a nossa temperatura nesse momento é de 18 graus aqui em Apicarana. Então, está um dia gostoso, está um dia quente. O ventinho é bom, porque daí pelo menos ele ajuda a dar uma boa refrescada. Porque a gente vai ter dias aí de calor muito quentes, tá? Amanhã, a nossa máxima já é de 33 graus. Para a semana que vem, se nada mudar, para a semana que vem, a gente tem aí máximas. Vão começar a segunda-feira com 35 graus de máxima. E lembra que ontem o Anderson Luiz disse aí que meteorologistas estavam aí até programando em algumas cidades a temperatura chegar a 40 graus na próxima semana? Então, se essa... Se se confirmar, né? Esse tempo aí, essa previsão, Apicarana pode chegar a 38 graus na próxima terça-feira. Então, gente, bora se cuidar e vamos rezar para vir chuva, que é isso que a gente precisa. E falando em chuva, todo mundo conferiu ontem, né? A gente até, na hora que conversou com o Anderson, ele disse que estava caindo uma garoinha lá, tudo, em Curitiba. E depois, inexplicavelmente, até porque estava um pouco mais frio, mas veio uma chuva de granizo que pegou aí Curitiba, região metropolitana, as cidades ali ao redor, e que deu bastante estragos, né? Teve mais de 800 casas que estão agora, tem que ser consertadas por causa desse granizo. Realmente, muita pedra caiu ontem na região ali de Curitiba. Mas para hoje, a gente, vocês viram, né? Chuva mesmo fraca na Serra do Mar e litoral. Resto do Paraná, principalmente aqui no Norte e no Noroeste, temperaturas altas. E o aquecimento aí vai acontecendo também nas outras cidades paranaenses ao longo do dia. Sete horas, sete minutos. Então, vai continuar fazendo calor, vai vir mais calor aí, nada de chuva. Se bem que ontem o pessoal avisou a gente que andou chovendo em alguns pontos da cidade. Pois é. Minha filha, inclusive, disse que... Principalmente na madrugada, né, Cadu? Minha filha disse que no Jardim América, por exemplo, choveu por volta das três horas da manhã de ontem. E eu não vi chuva em casa. A minha irmã também disse que, nossa, gente, vocês acordaram de madrugada com a chuva? Eu falei que estava num soninho pesado, né? Porque eu não vi chuva, não. Pois é, eu também. Pelo menos lá no João Paulo não choveu. Em alguns pontos da cidade. Que milagre, hein? Pois é, choveu em outro lugar e não choveu no João Paulo. E não choveu no João Paulo? Eu acho que você que não viu que choveu no João Paulo ontem, viu de madrugada. Não, não tem esse perigo, porque a madrugada é longa. Então, não vi chuva mesmo. Mas teve chuva em vários pontos da cidade ontem. Pois é, na madrugada a gente recebeu. Eu mesmo, mas foi muito pouca. Porque de manhã mesmo, quando a gente veio trabalhar, não tinha nenhum sinal de molhado no asfalto, nada, né? Então, mas vamos lá, gente. Vamos esperar. É chuva que a gente precisa. Tem uma previsão de chuva aí pra próxima quinta-feira. Espero quinta, sexta. E claro, né? Depois da chuva vem o quê? Um friozinho básico. Aí a gente sai de temperaturas aí de 38 graus pra na quinta-feira chover. E na sexta-feira a gente tem uma máxima de 20. Há corpo que resista? Não. Então vá cuidando da sua saúde todos os dias, com a sua vitamina C, enfim, tomando bastante líquido. Porque é difícil aguentar essas temperaturas. Depois de um calorzão todo, pode vir essa chuva e aí vem mais um friozinho. Não aquele de doer, né? Que nem a gente tem. Mas quando uma temperatura baixa pra 8 graus, então já vai ser bem diferente do que a gente vai estar vivendo nos últimos dias. Sete horas, nove minutos. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, nove minutos. Ontem aconteceu lá no Centro da Juventude a entrega aí de alguns veículos, né? Veículos pra saúde, pra Secretaria da Agricultura e também um ônibus pra Secretaria de Esportes do município. E o prefeito Júnior da FEMAR que fala pra gente da entrega desses veículos. E ele também já aproveita e fala da vacinação. Porque a vacinação hoje é para o público, pessoas com 22 anos de idade. Bom dia, Júnior. Cadu, bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da 98FM. Cadu, no dia de ontem, na segunda-feira, nós entregamos alguns veículos pro trabalho das secretarias aqui em Apucarana. Um veículo novo pra Secretaria de Agricultura. Secretaria de Agricultura que tem tantas atividades, né? Tem o Terra Forte, são centenas de produtores. Tem o acompanhamento do trabalho nas estradas rurais. Então, receberam um veículo novo pra continuar, ampliar esse trabalho, grande trabalho que é feito. Mais um veículo pra saúde, né? A saúde tem uma frota muito grande e precisa ter. O trabalho de saúde é um trabalho intenso, grande, né? Nós estamos fazendo aí os mutirões das consultas e exames de especialidades. Então, sempre é necessário estar renovando a frota da saúde. Um veículo pra Secretaria de Fazenda, que também tem todo um trabalho de acompanhamento com os contadores, enfim, todo o trabalho da Secretaria de Fazenda de Apucarana. Isso aí, Cadu, deu 206 mil reais. Esse dinheiro, 173 mil é dinheiro aqui de Apucarana, recursos do município. Recursos do IPTU, recursos do IPVA, recursos municipais, né? Que as pessoas pagam aqui em Apucarana. E 33 mil é um convênio com a Secretaria de Estado de Saúde, no caso do carro que vai pra Secretaria de Saúde. Entregamos também um ônibus pro trabalho da Secretaria de Esportes. É um ônibus... nós compramos um ônibus novo pra Secretaria de Saúde, quase meio milhão de reais. E pegamos o ônibus que estava lá e colocamos pro esporte. Um ônibus totalmente adaptado pra deficientes físicos, cadeirantes, um ônibus com televisão, com geladeira, com banheiro, com tudo que é necessário pra que as equipes que precisam de ônibus, pé vermelho, Apucarana Futsal, todo mundo que precisa desse deslocamento, faça esse deslocamento com muita qualidade. Cadu, são medidas importantes que a gente vai avançando com dinheiro economizado, né? Você imagina que nós entregamos três veículos novos. Apucarana paga 20 veículos novos por meio de dívida. Se nós pegássemos o dinheiro, um milhão e tanto, e transformássemos em veículos, né? Então, mas temos que avançar. Temos que ir saudando essas dívidas feitas no passado, né? E ir avançando cada vez mais, porque a nossa população precisa e precisa muito. E Cadu, nós temos acontecendo hoje a vacinação do pessoal de 22 anos aqui em Apucarana. Você que está nos ouvindo pela 98, é só chegar lá no Lagoão, de carro, de a pé, a equipe de vacinadores e vacinadoras está lá pronta pra te atender. É importante lembrar a documentação que tem que levar, né? Documento de identificação com foto, o CPF ou cartão do SUS, e um comprovante de residência, com data de no máximo 90 dias, tá bom? Se você não tiver um comprovante no seu nome, leve no nome de algum familiar, da sua mãe, do seu pai, enfim. Mas é importante esse comprovante de residência, tá ok? Cadu, muito obrigado a você e a todos que estão aí fazendo esse programa espetacular que vocês fazem, levando informações pra toda Apucarana e região. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado, prefeito. Então tá aí, né, falando sobre a entrega desses veículos, né? Então, é um ônibus pra equipe da Secretaria de Esportes. Esse ônibus, como disse o prefeito, era usado pela Secretaria de Saúde, como foi adquirido um novo ônibus pra Secretaria de Saúde. Então esse ônibus foi aí repassado pra Secretaria de Esportes. E realmente precisava de um ônibus aí pra Secretaria de Esportes. A gente que viajou já bastante aí pra algumas corridas no interior de São Paulo e a prefeitura sempre cedendo ônibus, era aqueles ônibus escolares, né? E pra atletas, principalmente pro pessoal profissional, era complicado. E agora esse ônibus aí vai dar um pouco mais de conforto pro pessoal que vai fazer essas viagens. Tanto a equipe do Cicobi Danesa Apucarana Futsal, equipe Pé Vermelho e outras equipes que sempre vão estar precisando aí desse ônibus. Também aí os automóveis, tanto pra Secretaria de Fazenda quanto pra Secretaria de Saúde, a entrega desses veículos realizadas ontem. Já que o prefeito falou no finalzinho sobre vacinação, hoje a vacinação é pras pessoas com vinte e dois anos de idade, tá certo? A primeira dose pra você que tem vinte e dois anos de idade. Não se esqueça, se puder aí colaborar, leve um quilo de alimento não perecível pra campanha vacina solidária, tá bom? Das oito e meia da manhã, cinco da tarde, aquele mesmo esquema, documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência, com no mínimo noventa dias aí de atualização, vá e tome a sua vacina. Falando de vacina, a gente lembra dos números da Covid. Já vamos atualizar por aqui os números da Covid. A Altaquia Municipal de Saúde confirmou ontem mais um óbito e dezessete novos casos de Covid aqui na cidade. Então, a Pucarana chega a quatrocentas e sessenta mortes provocadas pela doença, dezesseis mil setecentos e setenta e quatro diagnósticos positivos. Destes, dezesseis mil cento e quarenta e sete se recuperaram. Os novos casos confirmados em testes feitos pelo LACEN indicam nove homens com idades entre dezoito e setenta e três anos e oito mulheres com idades entre dezoito e cinquenta e nove anos, todos em isolamento. Quinze pessoas estão internadas no Hospital da Providência, seis na UTI, nove em leitos de enfermaria. São cento e sessenta e sete casos ativos da doença. O vacinômetro aqui em Apucarana, atualizado ontem às cinco horas da tarde, indica que cento e dezoito mil trezentas e oitenta e nove pessoas já receberam a vacina em Apucarana. Dessas, oitenta e nove mil duzentas e noventa e seis já receberam a primeira dose ou dose única. Vinte e nove mil e noventa e três já receberam a segunda dose. E trinta e cinco mil oitocentos e noventa e oito receberam aí, no caso, a segunda dose ou dose única. Esses são os números do vacinômetro aqui de Apucarana. E os números da Covid lá por Arapongas, Alessandra, como estão? Vamos lá, né? A Prefeitura de Arapongas informou aí o registro de catorze novos casos, doze curados e nenhum óbito registrado. Então, Arapongas totaliza vinte e um mil, vinte casos, dos quais quinhentos e cinquenta e sete, infelizmente, vieram a óbito. Cento e noventa e dois ainda estão com a doença. Vinte mil duzentos e setenta e um já estão curados. Esses últimos casos, cinco são do sexo feminino, com idades entre dois e cinquenta e três anos, tá? Dois meses e cinquenta e três anos. E nove do sexo masculino, com idades entre quatorze e cinquenta e três anos. E referente aos leitos hospitalares, o hospital não possui paciente internado aí em leitos de UTI e nem de enfermaria pelo setor privado. E aí, pelo setor SUS, tem três pacientes em UTI e quatro pacientes internados em leitos de enfermaria. Agora, falando sobre vacinação na cidade de Arapongas, a Prefeitura informou também, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que durante esta semana, o município será vacinado, estará vacinando, né, todos aqueles acima de dezoito anos que ainda não tomaram a primeira dose. Então, se você tem dezoito anos completos ou mais, você pode se dirigir, então, lá na Escola Alzira, que vai estar atendendo só, atendendo a partir de quinta-feira, tá? Quer dizer, ela vai atender só até quinta-feira. Depois não vai ficar só os atendimentos no Espaço Cultural Milene, da uma hora da tarde até as sete horas da noite e o Cizan, das nove horas da manhã até as quatro horas da tarde para as mulheres, tá bom? E também, assim que chegarem mais vacinas, o foco será aí a segunda dose, né? E eles querem vacinar até quatro mil pessoas até o final do mês de agosto com a segunda dose na cidade de Arapongas. Então, se por acaso você tem dezoito anos ou mais e ainda não tomou a sua primeira dose, você pode se dirigir lá no Espaço Cultural Milene a partir da uma hora da tarde, às mulheres no Cizan, a partir das nove horas da manhã. Sete horas, dezoito minutos, e no nosso estado, Anderson. A Alessandra falou em vacinação. Aqui no Paraná, seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, trezentas e dezenove pessoas já receberam a primeira dose da vacina. Dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro pessoas já receberam a segunda dose da vacina. trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco pessoas receberam a vacina de dose única aqui no estado do Paraná. Inclusive, a Secretaria de Estado da Saúde iniciou ontem a distribuição de mais duzentas e oitenta e três mil, setecentas vacinas contra a Covid para as vinte e duas regionais de saúde aqui do Paraná. São duzentas e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta vacinas primeiras doses e trinta e sete mil, quatrocentas e quarenta segundas aplicações aí. Os imunizantes são uma soma da pauta, né, de distribuição do Ministério da Saúde enviada no sábado e parte do lote aí também recebido ontem aí no estado do Paraná que tá sendo distribuída, essas vacinas estão sendo distribuídas para as vinte e duas regionais de saúde. Então, vamos ter mais vacinas chegando aqui no estado do Paraná. Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais mil quinhentas e noventa e mil quinhentos e noventa e oito casos confirmados de Covid aqui no Paraná. Infelizmente, cinquenta e uma mortes pela Covid. Os números, os dados acumulados agora do monitoramento da doença aqui no Paraná mostram que o Paraná soma um milhão quatrocentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove casos confirmados. Infelizmente, trinta e seis mil trezentas e trinta e duas mortes. Segundo esse boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, o número de recuperados aqui no estado do Paraná é de um milhão trezentos e quinze mil e noventa e três pessoas e a taxa de ocupação de leitos neste momento no estado do Paraná, UTI adulto. A taxa de ocupação é de sessenta e um por cento, enfermaria adulto trinta e nove por cento, UTI pediátrica quarenta e um por cento e enfermaria pediátrica cinquenta e nove por cento. Sete horas vinte minutos. É, recados dos ouvintes aqui rapidinho, a gente tá na guarda do Anderson Luiz. É, atenção, quem estiver passando, quem foi que mandou esse recado? Que é o Danilo. Quem estiver passando pela Avenida Denei Canachiro, entre o Jardim Santiago e o Jaçanã, aproximadamente oito cavalos soltos transitando pelo meio da rua. Pra quem anda em alta velocidade, cuidado, porque são próximos à curva e não tem muita visibilidade. Ô Danilo, por favor, acione um cinco três, tá certo? A Guarda Civil Municipal, eles têm uma equipe que vão fazer a retirada desses animais. Tá bom, Danilo? A gente agradece. Então aí, você que tá vendo esses cavalos também, cê pode acionar a Guarda Civil Municipal, que eles fazem a recolhida aí desses animais. Beleza? Vamos lá pra Curitiba. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Diretamente da capital do estado, Anderson Luiz, bom dia. Olá, Cadu. Bom dia, bom dia. Grande abraço pra você, ao Anderson Santos, a Alessandra Gonçalves, aos ouvintes aí da noventa e oito FM. Como amanheceu a capital hoje, meu querido? Rapaz, já amanhecemos hoje aqui com onze graus nesse momento, onze graus de temperatura. Teremos daqui a pouquinho aquela amplitude térmica bem considerável aqui em Curitiba. Iremos chegar aos vinte e sete graus hoje na capital paranaense. Rapaz, calor de deserto em Curitiba hoje então? Pois é, calor de deserto. Fica a expectativa pra amanhã também. Já teremos pela manhã mínima de dezoito graus. Os rapazes pro Curitiba no dezoito graus assim acordando pela manhã é bem, é bem difícil de acontecer. Pois é, raro isso aí na capital, hein? Ô Anderson, deputados aprovaram um projeto que prevê a xepa da vacina da covid aqui no nosso estado? Pois é, Cadu, os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira em segundo turno um projeto de lei que prevê a regulamentação da xepa da vacina contra a covid-dezenove no Paraná. O projeto deve passar pela votação da redação final nesta terça-feira pra ir à sanção ao veto do governador. Conforme o texto, as doses de vacinas que sobrarem nos frascos serão usadas pra imunizar as pessoas dos grupos prioritários. Se não aparecer ninguém do grupo ou se o prazo da vacina estiver perto do vencimento, as doses deverão ser aplicadas em pessoas com menos de cinquenta e nove anos. Os profissionais de saúde de cada município terão que informar as doses que sobraram e fazer a convocação dos beneficiários de acordo com o cadastro prévio. O cadastro e a forma de convocação deverão ser detalhados pela Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu aplicou a primeira dose ou a dose única da vacina contra a covid-dezenove até esta segunda-feira em noventa e seis vírgula zero quatro por cento da população adulta estimada. A cidade foi a primeira entre as dez maiores do estado a vacinar pessoas com dezoito anos. De acordo com a Prefeitura, o aumento da celeridade na vacinação ocorreu porque o município recebeu cinquenta e oito mil quatrocentas e dezessete doses extras do Ministério da Saúde por ser uma cidade que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão também foram contempladas por estarem em região de fronteira. E dezenove policiais rodoviários estaduais se tornaram réus na Justiça Militar do Paraná, acusados de desviarem mercadorias apreendidas com contrabandistas e cobrarem propina para liberar veículos com drogas. As denúncias do Ministério Público do Paraná contra os policiais foram recebidas pelo juiz Leonardo Bechara na sexta-feira. Dos dezenove réus, quinze estão presos pela Operação Força e Honra, deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Ministério Público do Paraná contra o esquema. Os policiais trabalhavam em estradas da região de Maringá e de cidades do Noroeste. A suspeita é que os integrantes do esquema tenham faturado mais de dez milhões de reais com propina e venda de mercadorias contrabandeadas. de Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede ARP de Notícias, eu volto aí pro Bom Dia Cidade, Cadu. Valeu Anderson, amanhã participando ao vivo com a gente novamente aqui no Bom Dia e mais tarde você participa com o Anderson Santos dentro do Repórter 98, beleza? Beleza, beleza, grande abraço Cadu, pra você, ao Anderson, Alessandro, aos ouvintes, bom dia Pucarana. Valeu, tá aí o Anderson Luiz trazendo pra gente as informações diretamente de Curitiba, agora vamos lá pro Vale do Ivaí. Bom Dia Cidade. Notícias regionais. O Elton Jones já tá na ponta da linha pra trazer informações pra gente, bom dia Dionis. Alô Cadu, bom dia pra você e aos amigos que acompanham aqui a programação da Rádio 98 FM, bom dia Cidade. Manhã de terça-feira, tempo aberto aqui no Vale do Ivaí, com muitos destaques e informações que chamam a atenção no dia de hoje. Entre as informações, entre os fatos que merecem destacar, Cadu, ontem teve duas situações de incêndio que foram registradas aqui pelo Vale do Ivaí. Uma delas foi na cidade de Faxinal, uma residência acabou pegando fogo, uma edificação de madeira, ali bem próxima ao lago Saracura. A casa pertencia ao morador conhecido como Elias, ou seu Elias professor, como era chamado, é como é chamado. Cidadão bastante simples, muito querido ali da comunidade, que acabou perdendo tudo por conta das chamas. Inclusive nós postamos uma matéria em nossa página na internet, no jornal Repórter do Vale, com um telefone e detalhes de quem quiser colaborar com seu Elias, que seja morador ali da região de Faxinal, eles estão fazendo uma corrente de solidariedade pra tentar arrecadar donativos. Até porque ele era um historiador, perdeu muita coisa durante esse incêndio registrado ali na sua residência na cidade de Faxinal. Só antes de encerrar, Cadu, de ontem pra hoje, outras ocorrências também foram registradas. Faxinal teve caso de ameaça, Lunardelli teve bronca de violência doméstica, desentendimento entre marido e mulher, na Avenida São Paulo, que terminou na delegacia, a Ariranha do Ivaí teve perturbação de sossego, registrado também na área central da cidade, Rosário do Ivaí, ocorrência de furto qualificado, em Borrazópolis teve ocorrência de lesão corporal na rua Rio de Janeiro, Polícia Militar foi acionada, já pro São João do Ivaí, duas ocorrências de furto, levaram objetos de uma residência da rua Dorico Ferreira, e uma situação também de furto na rua Pepino João Batista, que esse fato também foi registrado. E vai por ano, teve caso de furto na rua Júlio Guerra, teve acidente de trânsito, uma situação envolvendo um veículo e moto também, na região da Avenida Paraná. É um breve resumo de broncas, a movimentação, o resumo do Vale do Ivaí, nessa manhã, aqui na programação da Rádio 98, Cadu. Valeu, Eliton, trazendo aí pra gente todas as informações, diretamente do Vale do Ivaí, amanhã ele volta, trazendo pra gente as atualizações de tudo que acontece na região do Vale. Sete horas, vinte e sete minutos. Bom dia, notícias policiais. Sete horas, vinte e sete minutos, tivemos um furto qualificado ontem pela manhã, lá na rua Juvenal Cantador, no Parque Bela Vista. O rapaz é proprietário de uma barbearia, ele chegou pra trabalhar de manhã, notou que foi arrombada, e levaram diversos objetos. Dano na rua José Rumenique, aqui no bairro 28 de janeiro. Furto simples no Jardim Paris, às onze horas da manhã. Solicitante tá construindo algumas residências e foi verificar as construções, e notou a falta de vinte e duas barras de ferro de seis e oito milímetros. E ele disse que, infelizmente, já teve outros furtos na região. Roubo no Parque Bela Vista, segundo o solicitante, isso aqui é uma e meia da tarde, dois elementos começaram a jogar pedras em sua direção e ameaçaram, dizendo que iriam matá-lo. Momento em que ele, pra tentar fugir dos elementos, desceu da moto e saiu correndo, pedindo socorro. Com a chegada da polícia, foi retornado até o local, informado, porém, os elementos já vinham se evadindo e adivinha? Levaram a motocicleta, uma CB300R. Solicitante foi orientado. Aí o cara tá de moto, tá levando pedrada e vai fugir a pé. Eu não entendi essa. E deixou a moto ainda dando sopa pros caras. E eu não entendi essa, né? Mas tudo bem. Às vezes tinha algum cachorro bravo perto e ele não queria correr, os cachorros derrubar ele, né? Mas, esquisito essa história aqui, né? Você tá de moto, os caras tão jogando, você vai fugir a pé. É, é. Bom, lesão corporal, violência doméstica lá no Dom Romeu, às oito e meia da noite, solicitante disse que seu convivente havia lhe agredido com serrote, lhe causando lesões. No local foi feito contato com a vítima, que relatou que seu convivente chegou em casa por volta... Que dia da semana foi ontem mesmo? Segunda-feira. Solicitante chegou às três horas da tarde, embriagado, estava agressivo e quebrou alguns objetos e foi dormir. De repente, passado um certo tempo, ele acordou e, sem motivo nenhum, pegou um serrote e começou a agredir a moça, causando aí lesões em seu braço. Diante disso, ela conseguiu correr pra fora da residência e fez contato com a polícia, onde ficou aguardando a chegada da equipe. No local, foi constatado as lesões no braço, porém, ela dispensou atendimento médico. Também foi apreendido o referido serrote, que estava localizado em cima do guarda-roupa, no quarto do agressor. Com isso, foi dado voz de prisão ao mesmo, sem uso de algemas, e ele foi até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Lá no Parque Bela Vista, na Rua Juvenal Cantador, às nove e meia da noite, com o primeiro de mandado judicial, a polícia foi acionada por uma situação de violência doméstica. E aí foi feito contato com a vítima, ela relatou que teve a discussão com o senhor Amazio, ele foi identificado, porém, ele teria saído do local pulando o muro da residência antes da chegada da equipe. A vítima relatou que o seu convivente estaria desconfiado que estivesse com o mandado de prisão em aberto. Então, o pessoal da polícia começou a fazer rondas pela região e nas proximidades da Avenida Minas Gerais foi avistado o elemento com as características repassadas por ela. Foi feita a abordagem e foi identificado e confirmado que consta contra ele um mandado de prisão em aberto pela vara de execução de penas e medidas alternativas de Londrina. Diante do exposto, foi dado fiel cumprimento ao referido mandato. Ele não, a moça aí, na verdade, não quis representar, né? Aí, o rapaz acabou sendo encaminhado até a delegacia por conta desse mandado de prisão em aberto. Furto qualificado no Jardim Aeroporto, às dez horas da noite, né? A vítima declarou que sua residência está em reforma e aí por volta das nove e quarenta o vizinho ligou pra ele informando que teria alguém no quintal. Foi a vítima até a residência, porém, o autor já tinha deixado. Foi constatado, alguns objetos da construção foram levados. É, algumas lâmpadas, rolos de fio, rolos de arame, conexões, enfim. Tráfico de drogas na Vila Regina, às dez e meia da noite, foi preso um homem de vinte e quatro anos e apreendido um adolescente de dezessete anos de idade. Com eles tinham ali porções de maconha, também ali pedras de craque, balança de precisão, além de dinheiro trocado. Furto qualificado no Parque Bela Vista, às onze e meia da noite, uma Fiorino, até a moça mandou aqui pra gente as fotos da Fiorino, levaram a Fiorino dela. Deixa eu pegar aqui a placa da Fiorino. Se você vê essa Fiorino, ó, é a Fiorino preta, placas CCY5222. CCY5222 é a placa dessa Fiorino. A vítima disse que o vizinho avisou ela que tinham alguns elementos empurrando o carro em via pública. Quando ela foi ver, realmente a Fiorino já não estava mais. Ela não conseguiu localizar a Fiorino, que foi furtada. Então, ontem à noite, ali no Parque Bela Vista. E lá no Jardim Miriam, às três horas da manhã de hoje, furto qualificado na Rua Rio das Cinzas, uma empresa de confecções foi arrombada. A porta da frente do barracão foi danificada, central de alarmes, e levaram dez caixas, contendo duzentos bonés cada, bonés promocionais diversos. Pela área da segunda companhia, ontem tivemos um roubo lá, em bom sucesso, às cinco horas da manhã, foi apreendido um menor de dezessete anos, e foram presos dois homens, um de vinte e seis, um de vinte e nove, e uma mulher de vinte e cinco anos. O pessoal da polícia foi acionado, teria ocorrido um roubo nas proximidades da Cocari, e que os roubos teriam sido praticados por quatro elementos, que um deles seria moreno, e estaria com a gasalha de um time de futebol. Em seguida, saíram em um Fusca, claro, com rodas pretas, sentido São Pedro do Ivaí. De posse das informações, foi feito deslocamento no sentido informado, aí que foi visualizado o Fusca, com as mesmas características repassadas, parado no acostamento da rodovia. A equipe deu voz de abordagem aos elementos, no momento em que os quatro passaram a arremessar objetos em uma mata próxima do local. Foi realizado busca pessoal nos indivíduos, posteriormente identificados, e durante vistoria, foi localizado na bolsa da moça de Comarron, alguns objetos pessoais e um celular iPhone dourado. Foi localizado mais à frente, meia ao mato, um canivete, o cabo do laranja. Durante revista no veículo, foi localizado também uma carteira, contendo diversos cartões bancários, documentos embaixo do banco do motorista. Também foi localizado no banco traseiro do veículo, RG e CPF, em nome das vítimas. Feito contato aí, confirmaram que os objetos eram seus. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos elementos, feito contato com as vítimas, compareceram até o departamento de polícia em bom sucesso. E aí, relatou o senhor aí, a vítima, que estava na rua, delegado Pedro Silveira, e que um Fusca de cor clara parou em uma rua próxima e um elemento com roupas escuras e boné vermelho, posteriormente identificado, foi até ele, de posse de uma arma de fogo, deu voz de roubo, dizendo, me dá o celular que eu vi que você colocou no bolso e me dá a carteira ou eu vou te dar um tiro. Nesse momento, a vítima entregou os objetos solicitados, o iPhone 7 na cor dourada e a carteira na cor marrom, contendo cartões bancários e seu nome, além, uma nota de dois pesos, ar argentino, e também uma nota de dois mil guaranis. Em seguida, o autor saiu do local. Já a segunda vítima, relatou que estava indo trabalhar na rua José Pereira, chegando na avenida Júlio Alves Machado, visualizou o Fusca de cor clara subindo a rua pela contramão e que próximo à igreja, dois homens acercaram que estava de gasalho escuro, posteriormente identificado, e o segundo estava de máscara preta e calça preta, moreno, posteriormente identificado, de posse de um canivete com um cabo avermelhado, deu voz de roubo e apontou o canivete para ela, dizendo que para ela passar a bolsa, pois teriam saído da cadeia e precisavam dos documentos dela. Na sequência, saíram do local levando uma bolsa marrom contendo os documentos pessoais e uma carteira bege com sua carteira de trabalho. E aí não teve jeito, foram parar na delegacia essa turminha do mal que resolveu amanhecer o dia tocando o terror lá e bom sucesso. Furto qualificado lá em Califórnia, ontem às oito e quarenta e cinco da manhã, a polícia militar foi acionada, o vizinho de um barracão vistou cerca de seis elementos aparentando ser menores de idade, próximos do relógio de luz do local, perceberam que estavam sendo vigiados e deixaram o local correndo. Aí o alarme do barracão disparou quando o solicitante, juntamente com o seu esposo, a solicitante com o seu esposo, foram até o barracão e fizeram a vistoria externa, não percebendo nenhuma alteração. O alarme permaneceu desligado depois da zero hora e que não parava de disparar. Aí quando foram trabalhar, perceberam que não havia energia no barracão. O padrão de luz, a fiação estava toda cotada e foram levados vinte metros de fio, dez minutos de cor preta. Ação policial lá em Califórnia, dano em Jandai do Sul, são essas as broncas aqui pela área da segunda companhia. Tivemos alguma aí, Anderson? A informação de Arapongas hoje. Isso mesmo. Um delegado aí da Polícia Civil foi preso em uma nova fase de operação de combate à exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro no dia de ontem em Arapongas. O mandado de prisão foi cumprido pelo grupo de atuação especial de combate ao crime organizado GAECO, que investiga o esquema com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. Os promotores também cumpriram três mandados de busca e apreensão, dois em casas e um em um escritório que fica em Arapongas. E de acordo com o GAECO, o delegado aposentado ocultou provas e retirou diversos elementos de prova do apartamento em que mora em Arapongas após a deflagração da primeira fase da operação no dia 5 de agosto. O Ministério Público do Paraná afirma que parte do material foi encontrado em um veículo que foi deixado em uma oficina mecânica. O carro foi apreendido no dia de ontem. Os promotores detalharam ainda que o investigado teve a ajuda da esposa e de um sócio que também é ex-policial para esconder aí as provas. O ex-delegado e o sócio dele não poderiam manter contato porque a justiça, né, determinou uma medida cautelar proibindo a aproximação entre eles e com os demais investigados. Sete horas trinta e sete minutos. Bom dia Cidade Jornalismo de Conteúdo Sete horas trinta e sete minutos um assunto que vai dar o que falar hoje aqui na cidade é a decisão da doutora Márcia Pugliese e o comiço. Ela indeferiu a ação de investigação eleitoral proposta pelo Ministério Público através do promotor doutor Eduardo Cabrini que pedia a cassação do diploma do vereador apucaranense o Tiago Lima Tiago Cordeiro bem ela disse que não há provas suficientes pra poder aí caçar o mandado do Tiago lembrando o Tiago ele foi investigado pelo Ministério Público pelo crime de compra de votos e aí eu conversei com o Tiago pedi pro Tiago falar pra gente como ele recebeu essa notícia de ter sido aí é nesse primeiro momento essa primeira decisão da doutora Márcia o Tiago acabou sendo inocentado o Tiago que inclusive foi eleito com mais de mil votos mil e trinta e cinco votos o Tiago foi eleito o Tiago falou com a gente bom dia Tiago olá bom dia Cadu bom dia a todos os ouvintes da noventa e oito na tarde de ontem logo após a sessão da Câmara Municipal eu recebi dos meus advogados a decisão do processo que o Ministério Público movia contra mim a juíza julgou em procedente ao pedido do Ministério Público e eu recebi com muita alegria embora tenha passado por momentos difíceis sempre acreditei na justiça afinal fizemos uma campanha limpa e de acordo com a legislação eleitoral eu nunca tinha passado por uma situação como essa mas sempre mantive confiante de que a justiça seria feita então eu gostaria de agradecer a equipe do doutor Guilherme Gonçalves a nossa defesa a minha família e a todos os mais de mil e trinta e cinco pessoas que nos depositaram a sua confiança vamos seguir trabalhando e sempre buscando o melhor para a cidade de Apucarana então obrigado a todos obrigado Cadu pelo espaço e feliz muito bem então está aí o vereador o Tiago ele teve então aí pela doutora Márcia Puglesi indeferida esse pedido de cassação do seu mandato e eu obtive contato com o doutor Cabrini que é o promotor público que moveu a ação pelo Ministério Público e a resposta do doutor Cabrini é a seguinte vou recorrer então doutor Cabrini vai recorrer isso aqui a gente vai ter mais capítulos dessa história então o Ministério Público afina ter provas suficientes para poder pedir a cassação do mandato do Tiago e aí a doutora Márcia Puglesi e o comis indeferiu e agora o doutor Cabrini já me passou a informação aqui que o Ministério Público vai sim recorrer dessa decisão da doutora Márcia vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos em relação a esse assunto ó o pessoal está pedindo para avisar trânsito parado na passagem do Parque Bela Vista então o motorista evitar passar por aí porque o trem pelo jeito é trem grande está atrapalhando o trânsito aí nesse momento está certo é então é sábado mesmo eu estava indo para o Afonso Alessandra eu ainda comentei com a minha filha fui levar lá na casa de uma amiga dela e o trem começou a passar e o trem não acabava mais quase que eu fui dar a volta no contorno para poder entrar no Afonso porque sábado capricharam no tamanho do trem às vezes é mais rápido mas não é só no sábado não eu fico de olho mas agora por exemplo aqui ó de manhã para vir trabalhar eu fico de olho porque passa um ali às seis horas da manhã eu fico esperando ele passar ou eu tento passar antes dele pois é e são grandes mesmo viu gente tem umas composições da LL rumo que é complicado o ouvinte fez um comentário lá na nossa transmissão do Facebook ele colocou bem assim estou ouvindo o Jabá da Val e está pontinhos né no aplicativo não bate o horário de ônibus se precisar de transporte coletivo é bom que não tenha pressa Leuzé pessoal da Val vamos ver o que está acontecendo aí que não está batendo horário de ônibus com o aplicativo porque é legal a gente anunciar aqui que tem o aplicativo voo de ônibus mas tem que bater os horários que está no aplicativo para a população poder usar viu Leuzé vamos ver o que está acontecendo aí que o pessoal está reclamando aí tivemos mais pessoas que também concordaram com o nosso ouvinte o Marco Antônio que fez esse comentário lá na nossa transmissão sete e quarenta e um bom dia notícia com seriedade sete horas quarenta e um minutos vamos aqui a um giro de notícias Alessandra Gonçalves estudantes que não foram selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos o ProUni terão a última chance de entrar este ano essa chance acontece quando hoje dia dezessete e amanhã dia dezoito que estão aí abertas as inscrições na lista de espera o resultado será divulgado na próxima quarta-feira dia vinte de agosto ok os selecionados no programa podem receber bolsas de cinquenta ou cem por cento em instituições aí de todo o país então você pode entrar no site né do 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 ProUni e fazer aí a sua inscrição para a lista de espera e aproveitando também já vamos falar dos trabalhadores informais do CAD único né cadastro único para o programa sociais do governo federal você que nasceu em novembro e faz parte desse programa a partir de hoje você pode sacar a sua quarta parcela do auxílio emergencial pintou dúvidas auxílio.caixa.gov.br ou até mesmo pelo aplicativo de celular sete horas quarenta e três minutos Ander o governador Carlos Massa Ratinho Júnior vai anunciar daqui a pouquinho o pagamento das promoções e progressões dos profissionais vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública serão nove mil oitocentos e sessenta profissionais beneficiados sendo seis mil oitocentos e oitenta e dois policiais e bombeiros militares oficiais e praças mil quinhentos e quarenta e seis profissionais da Polícia Civil cento e oitenta e um da Polícia Científica e mil duzentos e cinquenta e um agentes penitenciários do DEPEN Departamento Penitenciário do Paraná o total de recursos a serem pagos até o final deste ano é estimado em dezenove milhões de reais sendo treze milhões para a Polícia Militar três milhões para a Polícia Civil um pouco mais de um milhão para a Polícia Científica e setecentos e noventa e quatro mil reais para o DEPEN o governador vai anunciar daqui a pouquinho esse pagamento de promoções para profissionais da Segurança Pública sete horas quarenta e quatro minutos Alessandra vamos lá vamos falar daquela do conselho do FGTS né os trabalhadores com carteira assinada podem se preparar para ver o saldo na conta do fundo de garantia de tempo de serviço FGTS subir até o fim do mês o conselho curador do FGTS deve decidir na reunião de hoje né a distribuição aí da parte do lucro isso é mais de oito vírgula quatrocentos bilhões de reais em dois mil e vinte formado por representantes do governo das empresas e dos trabalhadores o conselho decidirá o percentual do lucro a ser repassado as contas do FGTS no ano passado o FGTS distribuiu cerca de sete bilhões aos trabalhadores o que equivale a sessenta e seis por cento do lucro de dois mil e dezenove com rentabilidade fixa de três por cento ao ano o FGTS tem os rendimentos engordados com a distribuição aí de lucros o pagamento de parte dos ganhos do FGTS não muda as regras de saque ok o dinheiro só poderá ser retirado em condições especiais como demissões compra da casa própria ou doença grave e quem adquiriu lá o saque aniversário pode retirar uma parte do saldo até dois meses após o mês de nascimento mas perde direito ao pagamento integral do fundo no caso de demissão sem justa causa sete horas quarenta e cinco minutos Anderson olha só daqui a pouquinho a gente já começa aqui o nosso momento do esporte eu quero falar pra você agora sobre o que está acontecendo lá no Afeganistão Cadufreitas ontem o Joe Biden fez mais um discurso foi televisionado pra todo o país pra todos os Estados Unidos e ele disse o seguinte ontem nossa missão no Afeganistão teve muitos erros nas últimas décadas eu sou o presidente dos Estados Unidos e essa guerra acaba comigo não me arrependo da minha decisão de acabar com essa guerra e manter foco na nossa missão de contraterrorismo o Biden ele admitiu que o país cometeu erros mas disse que não se arrepende de ter determinado a retirada de tropas americanas lá do Afeganistão o presidente americano destacou que as tropas não poderiam permanecer no país se nem as forças oficiais afegãs lutaram contra o Talibã ele disse o seguinte os líderes desistiram e fugiram do país as forças militares colapsaram alguns tentaram lutar se o Afeganistão não consegue oferecer uma resistência ao Talibã os militares americanos não conseguiriam fazer ali qualquer diferença o presidente americano ainda informou que durante os 20 anos os Estados Unidos gastaram mais de um trilhão de dólares na guerra contra na guerra mais longeva e contra as forças as forças terroristas lá do Afeganistão travada pelo país já faz 20 anos isso depois que aconteceu o atentado lá nos Estados Unidos e segundo o presidente americano nunca houve uma época boa para retirar as forças do país a verdade é que o Afeganistão caiu mais rápido do que imaginávamos disse aí o presidente agora o foco dos Estados Unidos será retirar trabalhadores americanos que ainda estão em área meses após a declaração inicial de que todos os 2.500 soldados dos Estados Unidos estariam fora do Afeganistão até o final do verão um total de 6.000 soldados devem ajudar a facilitar a evacuação a evacuação do país até o final deste ano ao comentar sobre essa debandada final o presidente afirmou que se o Talibã atacar as equipes americanas a contra-resposta será rápida e forte circulou pelas redes sociais o vídeo né de pessoas tentando fugir lá do Afeganistão em aviões americanos enfim o avião decolou e pessoas caíram pelo menos 7 pessoas caíram desse avião estavam pendurados do lado de fora do avião e caíram enfim a situação está feia lá no Afeganistão 7 horas 47 minutos não dá para entender em pleno século 21 como as pessoas insistem em costumes antigos essa do Talibã está mais uma vez assumindo o Afeganistão ali foi lamentável e eles esperaram o momento certo das tropas americanas saírem para poder tomar o poder e o presidente fugiu o presidente o presidente foi o primeiro que deu no pinote né então saíram é vamos aguardar para ver porque os Estados Unidos assumiram lá depois de 11 de setembro né depois dos ataques de 11 de setembro contra o regime isso foi confirmado que o Talibã foi quem financiou a Al-Qaeda foi confirmado pelos americanos e aí por isso os americanos invadiram o Afeganistão né e agora deixam aí é caótico o que está acontecendo lá e os vídeos que a gente recebeu em WhatsApp e também vários sites de notícias postaram vídeos das pessoas penduradas nos aviões norte-americanos que decolaram e as pessoas caindo quer dizer o desespero de quem está lá realmente a gente tem que aqui de longe rezar por essas pessoas rezar por eles porque não está sendo fácil o que eles estão enfrentando lá nesse momento aí essa guerra interna dentro do Afeganistão e lá infelizmente desde que o mundo é mundo eles vivem guerra entre eles mesmo né infelizmente sete horas quarenta e nove minutos cotação do mercado econômico sete e quarenta e nove dólar teve alta de zero ponto sessenta e oito por cento ontem começa o dia cotado assim que vinte e oito euro teve alta de zero ponto quarenta e oito por cento começa o dia cotado a seis e vinte e um Bovespa teve queda de um ponto sessenta e seis por cento começa o dia com cento e dezenove mil cento e oitenta pontos já os bitcoins tiveram alta de zero ponto quarenta e nove por cento começa o dia cotados a duzentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e seis reais Bom dia cidade notícia do esporte oferecimento Emporio Stamp sete horas quarenta e nove minutos já começaram a mandar pra gente print da pontuação do cartola aqui que pontuação de campeão igual o meu Corinthians aqui é o Miss ele fez vinte e nove pontos eu fui melhor que ele pelo menos eu fui melhor que ele ai 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 até eu fui melhor que ele né nessa rodada então aliás tô feliz tô feliz último jogo ontem né dois gols depois dos quarenta minutos do segundo tempo dois cartões vermelhos mas apenas uma expulsão o outro foi retirado ai com o auxílio do VAR um gol anulado e muita polêmica tudo isso no jogo de ontem assim foi empate com um a um entre Chapecoense e América Mineiro na noite de ontem lá na Arena com o DAP pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro assim então fechamos mais uma mais uma rodada do Campeonato Brasileiro décima sexta rodada do Brasileirão Atlético Mineiro em primeiro com trinta e sete Palmeiras com trinta e dois Fortaleza em terceiro com trinta e um Bragantino em quarto com vinte e oito Flamengasso em quinto com vinte e sete Atlético Paranaense com vinte e três Atlético Goianiense em sétimo com vinte e três Ceará vinte e três oitavo lugar Internacional em nono lugar com vinte e um e o Santos na décima colocação também com vinte e um pontos Corinthians na sequência também com vinte e um lá embaixo Esporte com quinze América com quinze Grêmio com dez e Chapecoense com cinco pontos assim foi então eh essa rodada do do Brasileirão vamos ter aí também Cuiabá e Grêmio aí se enfrentando na quarta-feira segundo esse esse essa nossa tabela aqui deixa eu ver deixa eu confirmar se é isso mesmo é isso mesmo não ou não ah sei lá não tá tá atrasado aqui eu tô no eu tô na tela errada só sei que foi assim agora é agora sim fechou aí agora tô certinho ah a próxima rodada do Brasileirão vai acontecer no final de semana sabadão até acho que o INS e Chapecoense aí Grêmio e Bahia e outros jogos também aí no final de semana a gente atualiza pra você mas pelo menos a pontuação tá correta aqui só a aba de jogos tava errada mas faz parte do jogo Cadu Freitas o Santos tá contratando jogadora é o Mbappé cê viu contratação é o Galáctico é o Pogba ah mas isso daí joga no Real Madrid o Tevez não tô citando aqui eh exemplo de jogadores que o Santos pode contratar de repente anunciou contratação de um Galáctico é um Galáctico indo pro Santástico vai ver não não daqui a pouco que cê fala eu também eu tô tentando descobrir de onde é esse menino que até hoje eu nunca ouvi falar dele tô sabendo dele ontem então já já cê vai falar porque tem muita gente muito Santista esperando que essa contratação vai mexer com o time vai fazer com que o time cresça cada vez mais enfim porque eh é um Galáctico que tá vindo Galáctico pro Santástico pro Santástico hein então vamos ver aqui vamos continuar com a nossa agenda que que a gente vai ter hoje hoje a gente vai ter eh Campeonato Série B confiança em Remo às dezenove horas Náutico e Cruzeiro às dezenove Sampaio Correia e Havaí às vinte e uma e trinta e Curitiba e Ponte Preta às vinte e uma e trinta que que foi Alessandra? Nada segue o jogo. Série B vamos ser também Copa Sul-Americana o Bragantino hein o Red Bull Bragantino realizou na tarde de ontem o último treino antes da partida contra o Rosário Central pelo jogo de volta aí das quartas de final da Sul-Americana e após atividade foi divulgado os relacionados para o jogo que ocorre hoje às sete e quinze da noite o único desfalque aí da do Bragantino é o zagueiro Léo Ortiz que tá com covid-dezenove foi afastado aí pra cumprir o isolamento domiciliar o Bragantino venceu o Rosário Central por quatro a três no jogo do Ida disputado lá na Argentina e por isso a equipe garante a classificação em caso de vitória empate ou até derrota por um a zero dois a um ou três a dois se o jogo terminar com vitória do Rosário por quatro a três a decisão será nos penaltis e jogos aí jogo aí da da Copa Sul-Americana vai Bragantino e vamos que vamos que hoje vamos se classificar aí o Bragantino hoje também vamos ter Taça Libertadores que é o jogo mais esperado talvez dessa fase aqui da do da Libertadores né o Palmeiras e São Paulo decidem hoje às nove e meia da noite no Aliança Parque qual dos dois avançará as semifinais da Copa Libertadores amanhã pra alguém a gente vai soltar o vou nadar e morrer na beira da praia a partida de Ida acabou empatada em um a um que dá vantagem aí pro Verdão de se classificar em casa com o zero a zero a repetição do placar no Morumbi leva a decisão para os pênaltis enquanto empates a partir de dois a dois dá uma vaga ao tricolor o Palmeiras chega pra decisão depois de perder o confronto direto aí com o líder Atlético Mineiro pelo Brasileirão irritado com arbitragem que expulsou o Patrick de Paulo ainda no primeiro tempo o time do Abel Ferreira viu o rival abrir cinco pontos de vantagem e o Verdão não vence a quatro jogos por outro lado o São Paulo está embalado o time não perde as seis partidas e no sábado mesmo com o time cheio de reservas bateu o Grêmio e conseguiu se afastar da zona do rebaixamento aí no Brasileirão a equipe tentará voltar a uma semifinal de Libertadores pela primeira vez desde dois mil e dezesseis quando caiu para o Atlético Nacional da Colômbia e esse jogo será transmitido aí na TV aberta pelo SBT e também na TV fechado pela Fox Sports Cadufreitas Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje eu li aqui pra você o retrospecto e o que você acha? Palmeiras passa. Palmeiras passa? Palmeiras passa. Eu acho que o São Paulo passa. E Alessandra? São Paulo né gente? São Paulo? Não preciso nem falar mais nada né? São Paulo passa. Tá dominado, tá tudo dominado. É. Tá dominado, tá tudo dominado. Quem vai fazer o gol da vitória de São Paulo? Meu amor me pegou. Pabllo. Vai ser o Pabllo? Vai ser o Pabllo. Pabllo vai surpreender hein? Ah vai todo mundo jogar. Ah mas é por isso que eu faço mesmo pra vocês zoarem. Tô nem aí. Pode continuar zoando. Tá tudo certo. Eu acho que. E para os meus amigos ouvintes aí palmeirenses tá tudo certo viu gente? A nossa amizade vai continuar sempre. Linda e maravilhosa. Eu quero ouvir palpites aí. Tem palpites Cadufreitas? Ah eu eu arrisco como jogo é na na Allianz Arena. Não sei o que você já falou. Não o Palmeiras não. Falei que Palmeiras vence mas eu vou dar um placar aqui ó. Três a zero Palmeiras. Três a zero Palmeiras. Três a zero Palmeiras. Três a zero Palmeiras. Ó a Marla falou aqui que vai dar Palmeiras tá tudo dormindo pelo jeito né? É que apareceu aqui ó. Três a dois São Paulo. Eles gostam de falar mais. Enquanto o ouvinte vai vai participando com a gente sete cinquenta e seis há tempo de falar da Leila. A Leila Pereira oficializou ontem a candidatura à presidência do Palmeiras hein? Em evento para conselheiros a empresária apresentou seu projeto enunciou que irá registrar uma chapa para disputar a sucessão do presidente aí Maurício Galiotti. Conselheira do Palmeiras de segundo mandato a Leila foi escolhida pela situação para participar da disputa. Ainda não há definição sobre quem será o líder da chapa da oposição. Ontem no seu discurso a Leila falou o seguinte ó a gente não entra para fazer mais ou menos a gente entra para arrasar. Conto com vocês temos um projeto espetacular vocês podem me cobrar. Bom em sua apresentação a Leila Pereira afirmou viver o dia mais importante de sua vida e fez elogios à gestão do Maurício Galiotti. A empresária falou também sobre a expectativa de montar uma equipe forte para o ano que vem caso seja eleita além de modernizar a sede social e ter uma política de transparência total. A empresária é presidente da Crefisa e também da FAN se não me engano a faculdade das Américas lá em São Paulo muito forte lá em São Paulo que patrocinam aí essas duas empresas Crefisa e FAN também patrocinam Palmeiras desde 2015. O contrato para você ter ideia o contrato é de oitenta e um milhões de reais por temporada né por ano só pela exposição aí das marcas no na camisa do Parmeira e tem validade até o fim deste ano. Ainda e se a Leila perde essa eleição será que ela vai tirar já o contrato vence esse ano. Não ela disse que ela só sai do Palmeiras quando o Palmeiras for campeão mundial. Então o Palmeiras vai ter patrocínio é longe vai ser vitalício. Ainda não há definição ainda não há definição sobre quem serão os escolhidos aí pela situação para compor aí a chapa da Leila Pereira. A eleição presidencial do Palmeiras será em novembro. Antes porém as chapas precisam ser registradas e aprovadas em votação do Conselho Deliberativo. Apenas os grupos que tiveram aprovação de 15% do órgão são liberados aí para essa eleição. Vai acontecer em novembro e a tia Leila ontem já falou ó serei candidata a presidente do Parmeira hein. Vote em mim. A Letícia falou que 5 a 0 Palmeiras. Caramba. Aí quem mais aqui é o São Paulo é pai do Palmeiras. 2 a 0 Tricolor. Quem foi que mandou? Matheus. Bom dia galera. 2 a 1 Palmeiras. É o Sandro. Hoje eu só fui Palmeiras até agora. Júnior Passione. 2 a 0 Verdão. O Paulo colocou que vai ser 2 a 0. Eu não entendi. 0 a 0 é do Verdão. Mas 2 a 0 Verdão. O Paulo mandou aqui. Cadu que bom que você tá do lado do Palmeiras porque você pé frio é o resultado. Mandou aqui. O Marcos. Valeu Marcos. 2 a 1 por Verdão. Quem foi que mandou aqui? O William. Valeu William. Amanda Martins. O São Paulo come quieto. Deixa com a gente. Valeu Amanda. Aí Amandinha. É mais fácil chover canivete do que o Pablo fazer 3 gols. Quem foi que mandou aqui? O Clodoaldo. Quem mais aqui ó. 2 a 1 Tricolor. E que deixa chover. O mundo tá tão estranho ultimamente meu filho que eu tô acreditando em tudo. Marquinhos falou 2 a 1 por São Paulo. Quem mais falou aqui ó. 2 a 0 Tricolor o Gui porque senão ele vai ter que pagar 250 numa aposta. 3 a 1 por Palmeiras. O Wesley falou 3 a 1 Palmeiras. O Sérgio mandou aqui 2 a 1 São Paulo. Dá-lhe Palmeiras. 2 a 0 a Suzy de Califórnia. É isso. O Alisson colocou aqui a Palmeiras. É Palmeiras. Se o Palmeiras perder leva um bolo pra vocês. O Alisson da padaria cookie. Amanhã tem bolo. Amanhã tem bolo. Que ótimo. Não vou nem tomar café da manhã. O Alisson e o bebê dele tão lá ligados. Mandou até a foto do bebê com a camisa do Palmeiras. 2 a 0 São Paulo. Coitado da criança que não sabe nem decidir pra onde vai. Pai põe a camiseta do Palmeiras. 1 a 0 pro São Paulo não machucar muito o porco. Depois não joga no tacho. Isso aí. E faz por Uruca. O Arnaldo do João Paulo mandou aqui ó. 2 a 1 pro São Paulo. O Nilton mandou aqui. É. Eu sou o São Paulino e vai dar São Paulino hoje. Claro né. 2 a 0. Eu não entendi aqui ó. Ah eu não sou o São Paulino. Sou o Santista. Mas hoje vai dar São Paulo. aí. É o Nilton. Valeu Nilton. Faz dois anos que o Palmeiras não ganha de São Paulo lá. Quem foi que mandou o recado? O Alex. Valeu Alex. Valeu. Bom dia vocês falam do Palmeiras. Com inveja. Aceita que dói bem. Com inveja. Com inveja. Que inveja. Ué. Que inveja. Viu. Você deixa todas essas mensagens aí de todos esses ouvintes guardado. Vamos arquivar. Você vai arquivar então. Vamos arquivar. E aí amanhã eu vou fazer questão de mandar um oizinho pra cada um deles. Aliás. 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 O Kilesi falou que vai ser um jogo trucado. A grande maioria então. Juliano Vascaíno. Adivinha pra quem que o Juliano deu palpite aqui. Ah com certeza deve ser pro Palmeiras. O Idervan colocou um a zero. São Paulo. Bem a cara dele. Três a um pro São Paulo. Quem foi que colocou aqui gente? Bem a cara. Não. Agora tem um que viajou na manézio. O Renan Augusto falou três a um São Paulo. Mas tem um aqui. O Johnson. Ô Johnson. O que que você bebeu logo cedo? Johnson e Johnson. Fala que nem o Silvio Santos. Fala Johnson. Ele colocou aqui sete a um pro São Paulo. Ah não é Brasil e Alemanha né querido? Não. Aí não. Aí não Johnson. O que que você bebeu logo cedo? O Gilson colocou dois a zero São Paulo. O Paulo. O Coisa que colocou dois a um Palmeiras. É não deu pra ver o nome dele aqui. É o Coisa. O Alisson. Alisson colocou dois a um. É bom dia. Ó gente é muito palpite. É fala é gente. Ó os palpites vão ficar salvos aqui. A gente abraça todo mundo. Isso nós vamos arquivar tudo e amanhã nós vamos comer bolo. Tem mais alguém que deu alguma coisa aí pra nós? O Daniel Corintiano falou que o São Paulo ganha. Pra você ver Corintiano falar que o São Paulo ganha. Obrigada Daniel. Obrigada Daniel. Vamos lá. Ontem tivemos então o fechamento de rodada do do Campeonato Brasileiro. décima sexta rodada. Vamos falar do Cartola em primeiro lugar. Ficou o deixa eu ver se eu tô no lugar certo aqui. Hoje eu tô meio lardão. Acho que esse café aqui que é o líder da rodada. É deve ser esse aqui mesmo. É aqui que tem o café. Eu não entendi essa do café. O café hoje não tá legal mesmo. Não. Agora eu vou clicar na parte certa. Tô aqui querendo falar e tava na parte errada. Vamos lá. Última rodada. Quem faturou aqui? É quem faturou o primeiro lugar? É o nosso parabéns. Cento e seis pontos. O Ferreira Racim é o time. O técnico o Fernando ficou em primeiro lugar. Cento e seis pontos. Em segundo lugar o Ivan Timão dez FC. O técnico Ivan noventa e sete pontos. Em terceiro lugar CRCMPNRT. CR é o nome do títulos. É do do título do time. CRCMPNRT. O técnico Guilherme ficou em terceiro lugar. Em quarto lugar a MCN Futebol Clube PR. O Michael Nascimento é o técnico. Em quinto lugar Playset Games o André Luiz de Souza. Em sexto lugar BIM FC Total Perfect. É técnico Diego Roberto Silva. Em sétimo lugar Fabi Gagos FC. É o Fabiano Paixão técnico. Em oitavo lugar W Hirt FC. O Wagner Hirt. Em nono lugar Márcio Marcuti FC. É o nome do time. O técnico é o Márcio. Em décimo lugar o Apucarana FC. O Gabriel Lopes é o técnico. Oitenta e dois pontos. Foram os dez que mais pontuaram. Os dez melhores pontuaram. Que melhor pontuaram aí no nosso na nossa na nossa Liga do Cartola nessa última rodada. Quem lidera ainda é o UFC Abusachou. O Marlon tá com novecentos e oitenta e sete pontos. Em segundo Famiglia Antonioli e Jaqueline Antonioli com novecentos e oitenta e cinco pontos. Em terceiro lugar bem chutado é o Rafa que é o que é o técnico em terceiro lugar e o Piemat FC o Paulo Reis em quarto lugar em quinto. Piruleta Soccer professor Aldair Melo. São os cinco que estão liderando aí o nosso campeonato lá na Liga do Cartola. Cê pode entrar ainda dá tempo hein? São trezentos e oitenta times. Se a gente quer chegar a quinhentos e você pode entrar. Procure a gente Rádio noventa e oito FM Apucarana lá em competições no Cartola. Escale seu time o mercado fecha no sabadão. Como é que foi aqui na bancada Alessandra? Ai eu não abri aqui. Sei que cê fala da bancada como é? Não ela quando ganha ela é a primeira né? É. Ai eu fiquei em último. Cada um fala o seu é. Ai eu fiquei em último mas vamos aqui bem rapidinho o primeiro lugar ficou com acho que foi o Anderson aqui. Eu acabei fechando sem querer. Peraí vamos lá. Foi o foi o Anderson setenta e seis pontos tá? Obrigado. Depois veio o deixa eu ver aqui o daqui não faz o João e o som com cinquenta pontos o Leão sem juba. É nóis. Quarenta e oito pontinhos tá? E a locutora aqui quarenta e dois pontos. Quarenta e dois. Ó. É melhor do que negativar né gente? Ó só só pra só pra fechar a gente fez fez mistério mas o Santos contratou cê já ouviu falar desse cara Augusto Galvão vinte e dois anos. Jogador do Real Madrid. Ele foi revelar nas categorias de base do São Paulo e foi pra Europa em dois mil dezessete mas nunca jogou no Real Madrid principal. É a contratação fantástica. Contratação de peso. Como que é o nome da emoção aí? Como que é o nome do menino aqui gente? É Augusto Galvão vinte e dois anos. Augusto Galvão. Galvão. É. Vai fazer a diferença no salão. Chegou o camisa dez que o Santos tava precisando. Não mas eu acho o seguinte pô o cara deve ter tido um treinamento bem legal. Ele não teve a oportunidade de jogar no time principal mas imagina o treinamento que ele teve nessa categoria de bases ali do do Real Madrid. Pô o cara chega chega legal viu? É vamos ver né? Eu só acredito. Ó o nome dos times que ele jogou. Real Madrid Castilha que é o Real Madrid B o Leonessa e o Las Rosas todos da Espanha. Então gente. Ele vai jogar. O cara é internacional. Pronto. É. Interessa. Vai pra Vila mil mil lá. É. Aí o cara que jurou amor pro Santos lá que no Brasil só jogaria no Santos tá fechando contrato com o Flamengo por causa do salário de um milhão e duzentos mil. Não só ele o Flamengo tem busca aí de quatro jogadores. Tem negociação com quatro jogadores. Mas o o cara é muito fofarrão. Ele vai pra mídia vai pra redes sociais e fala eu vou vou jogar num time só. Oito e seis. E por causa do dinheiro vai pra outro. É ué. Oito e sete. São Paulinos vocês respondam pra gente. Vocês ouviram falar desse daqui? Augusto Galvão? Vocês respondam pra Alessandra. Beleza? Não quero não. Vamos logo nós estamos atrasados. Oito e seis. E vamos ouvir a vinheta do Domingão. E na sequência o o comentário não. Vamos ouvir aí o o a chamadinha da Emporio Stampe que é a patrocinadora e vai comprar na Emporio Stampe fala que você ouviu na noventa e oito. Alessandra responde todo mundo que tá mandando. Eu vou deixar as mensagens. Manda mais. Podem mandar mandem. Manda mandem. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Emporio Stampe. Atenção bonezeiros. Investe em mim. E também você fabricante de camisetas. Aposta tudo em mim. Garanta a qualidade dos seus produtos com a Emporio Stampe que conta com duas lojas. Eu prometo te fazer feliz. Uma especializada para fabricantes de camisetas e outra para bonezeiros. Tecidos de sarja, alfaiataria, albadão, telas, forro para dublagem e muito mais. Tudo parcelado em três vezes sem juros no cartão. Emporio Stampe. Venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Balte, número trinta e um. Bom dia cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue, faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três três quatro dois três oitenta e sete quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Sabe onde você encontra variedade, qualidade e preço baixo pra renovar de vez a sua casa? Na Lojas M&M. É claro, renove já. Vem! Conjunto box Ecoflex, molas em sacadas a partir de cento e cinquenta e nove e noventa mensais sem entrada. Guarda-roupa casal com espelhos, só cento e trinta e nove e noventa mensais sem entrada. Armário multiuso duas portas por duzentos e cinquenta e nove e noventa. Lojas M&M, cumpre na loja, no site, no app ou pelo M&M Zap. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Oito e oito, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia tá de aniversário e os ganhadores do Vale Compras de trezentos reais foram Tiago Rufino, Rogério Cordeiro e Lúcia Aparecida Bertaco. Parabéns aos ganhadores. Lembrando que a Ferragens e Cia oferece o material bruto pra sua construção, caixarias, cal, areia, cimento e pedra. São treze anos atendendo a Pucarana em toda a região. Tudo que você precisa pra sua obra com a qualidade e bom atendimento de toda a equipe Ferragens e Cia. Uma loja na Avenida Aviação setecentos e setenta e dois e outra na Governador Roberto da Silveira, saída pra Maringá três mil e vinte e cinco. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, Prefeitura Municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Minuto Paraná, notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O Paraná é o terceiro estado que mais imunizou contra a covid. São mais de oito milhões de doses aplicadas. Com mais de quarenta e nove mil contratações, as agências do trabalhador do Paraná lideram o ranking nacional. De dois mil e dezenove até agora, o Paraná atraiu mais de cinquenta bilhões de reais em investimentos. Estado e União fecham o modelo de concessão de rodovias e governo projeta redução de cinquenta por cento nas tarifas do pedágio. Paraná, governo do estado. Bom dia, cidade. Ofertas das farmácias saúde. Satisfação em atender, em dedicação, farmácia saúde. Fralda personalidade hiper econômica de cinquenta e dois e sessenta e cinco por quarenta e sete e trinta e oito. Leite ninho fases oitocentos gramas de trinta e quatro e noventa e cinco por vinte e oito e noventa. Doa linhas Dry Baby, leve quatro, pague três de dezesseis e cinquenta e sete por catorze e noventa. Farmácia saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia cidade. Um jornal moderno e bem informado. Oito horas onze minutos. Bom dia cidade vai ficando por aqui. Volta amanhã às dez pra sete o Anderson volta daqui a pouco a meio dia na Anderson. Isso aí com estação noventa e oito aliás você vai passar agora pelo jabuti. O pessoal do exército tá fazendo um treinamento lá o tenente Rodrigues no trinta informou aí pra gente né pra gente divulgar aqui que o pessoal tá fazendo uma instrução da Forpron de técnica de transposição de curso d'água com as guarnições aí dos carros. Tá ok? Então o pessoal do exército tá fazendo um treinamento neste momento lá no jabuti. Ótimo dia pra todo mundo. Meio dia tô de volta. Valeu Alessandra. Continua tá meio dia né Alessandra? Vamos lá né gente? Bom dia noventa e oito. Muita música, informação, alegria no seu rádio e a gente continua se divertindo por aqui. Pra mais informações acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR às sete da noite o Eric Carvalho traz o Boa Noite Cidade o resumo dos principais fatos do dia. Até amanhã às dez pra sete. Você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas.